Bora, devagar, devagar, devagar Bora aí agora a equipe aí, o Cardelli, o filho dele, o Malangon Vem ali, o Pelote de trás ali, vem buscando aqui Careca E um outro companheiro que a gente ainda não identificou o nome dele E vamos que vamos Já separou os homens dos meninos Tá pegando o Careca, vem encostando Careca vem encostando com o outro companheiro ali Bora, bora, só que de lado Vou identificar o rapaz aqui pra saber o nome pra gente poder Como que é seu nome aí, companheiro? Cido Cido, de onde, Cido? São Pedro Cido de São Pedro, aqui no Pelote, aqui, ó Os cinco primeiros colocados Subindo na velocidade Alucinante aqui Diminui, diminui A galera vem, já abre um tanto bom aí da galera de trás Vem uma galera do Açaí lá atrás Pelotão do Careca, Cardelli, Diogo Malangon O filho do Cardelli, que eu não sei o nome O Ilha O nosso Cido, companheiro Cido E nosso Carecão, o atual campeão E vamos que vamos Ele vai em busca do Bia aí, viu E já alinhou, já separou os homens dos meninos E aí E aí